Dieta cetogênica cíclica, como funciona? Está curioso para saber como a dieta cetogênica cíclica funciona? Eu vou te explicar bem direitinho. Mas antes, deixa o seu like e se inscreve no canal, combinado? Tem muita novidade e dicas de saúde toda semana para você acompanhar. A dieta cetogênica cíclica, DCC, é uma variação da dieta cetogênica que envolve a ingestão de carboidratos saudáveis em 1 a 2 dias na semana. Os outros 5 ou 6 dias seguirão uma dieta cetogênica padrão, composta pela ingestão muito baixa de carboidratos, proteínas moderadas e gorduras elevadas. Quem pode se beneficiar da dieta cetogênica cíclica? Se o seu principal motivo para seguir uma dieta cetogênica for problemas de saúde, como hiperinsulinemia, epilepsia ou doença metabólica, como diabetes tipo 2, a dieta cetogênica cíclica não é recomendada para você. A dieta cetogênica cíclica é conhecida como um protocolo alimentar avançado, desenvolvido para pessoas com experiência na dieta e que vivem um estilo de vida ativo. Como iniciar a dieta cetogênica cíclica? O objetivo é reinserir a cetose o mais rápido possível após os dias de carboidratos. Isso significa que fazer exercício de alta intensidade é muito importante após os dias de carboidratos elevados, pois os exercícios podem ajudá-lo a esgotar a glicose e seu corpo irá voltar rapidamente para a cetose. Durante 1 a 2 dias de carboidratos. Os carboidratos devem representar 70% da ingestão total de calorias do dia, 15% do total de calorias devem vir de proteínas, 15% do total de calorias vem de gorduras. Os carboidratos devem consistir em grãos integrais, arroz, batatas, lentilhas, feijão preto e macarrão. Tente evitar o máximo possível de carboidratos processados. Durante os outros 5 a 6 dias de dieta cetogênica, as gorduras devem representar pelo menos 65% da sua ingestão calórica total. 15 a 25% do total de calorias devem vir de proteínas, menos de 10% deve vir de carboidratos. Consuma suas gorduras de fontes saudáveis como abacates, carnes gordurosas, ovos e óleo de coco. Como funciona na sua semana? Opção 1. De segunda a sexta-feira. Dieta cetogênica. Fazer jejum intermitente. Fazer exercícios físicos leves. Sábado e domingo. Dias de carboidratos. Não precisa fazer jejum intermitente. Fazer exercício de alta intensidade, como musculação ou HIIT. Opção 2. Dias de carboidratos. Dias da semana. Segunda, quinta e domingo. Mantenha atividades de maior intensidade. Dias sem jejum intermitente. Dieta cetogênica. Dias da semana. Terça, quarta, sexta e sábado. Fazer exercício físico leve, como yoga, caminhada ou corrida moderada. Fazer jejum intermitente. Essa abordagem permite mais moderação na dieta e no estilo de vida, porque o objetivo não é comer 100% perfeitamente o tempo inteiro. Obrigada por assistir esse vídeo. Deixe um comentário aqui abaixo com suas dúvidas ou apenas um coração para dizer que você está aqui. Compartilhe com seus amigos e deixe aquele like, tá certo? Beijos pra você. Tchau. 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 Tchau.